Ela vem jogando, ela vem jogando, junto com a coleguinha Ela vem jogando, ela vem jogando, junto com a coleguinha Passa a xerequinha na piroca dos cria 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 Passa a xerequinha na pirofa dos cria Ela vem jogando, ela vem jogando junto com a coleguinha Ela vem jogando, ela vem jogando junto com a coleguinha Passa a xerequinha na pirofa dos cria 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 E aí, seu doido do vídeo, você tá cachorro mesmo, hein, irmão?